Ó, já tô chegando aí, viu? Eu tô aqui na metade do caminho pela... É... Droga! Caiu o 3G! Merda! Vamos ver o que eu faço aqui, vou procurar uma casa aqui. Alguma casa de um amigo. Olá, e aí? Só vim dar uma passadinha, ai que saudade daqui. Os seus pais, adorei. Eu tomei o inquieto, deixa quieto, eu não sei. E aí? Gostei. Aqui é tudo muito lindo, o seu cachorro também. Mas vamos ao ponto, por favor. Lá em casa deu uma chuva e eu vou ter a dor queimou. Então me ajuda um pouquinho. Eu só vou perguntar uma vez. Qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais. Mesmo de... Como é que eu vou mandar? Snap do gato, tenho que postar? Qual é a senha do wi-fi? E aí? Eu juro, eu não aguento mais. Eu juro, eu não aguento mais. Sou eu, o meu 3G não funciona, então vou ter aí pra mim. Só um pouco, só um pouquinho. Eu comprei outro pacote, mas acabo rapidinho. Achei uma rede de quem é, senhor. Me desculpe, eu não aguento mais. Qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais. Eu juro, eu não aguento mais. Sabe, meu boy, não dá pra esperar. No grupo, ah, foto, tenho que baixar. Por favor Uh, por favor Uh, por favor Uh, por favor Uh, por favor É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Se você já chega nos lugares pedindo a senha do Wi-Fi Você clica em gostei aqui, curte lá no Facebook Quem me ajudou foi a galera do canal PutzVei E valeu galera por ter ajudado É nóis, valeu Canal de todo mundo na descrição